Petrônio Portela, que eu anunciei a mais de dois mil militantes que estavam lá no evento organizado a Vossa Excelência, que Vossa Excelência seria o relator e o projeto seria aprovado no dia de hoje, sem querer mexer com as emoções. Senador Romário, Senadora Mara, Lidberg, todos que estão nesse momento, nessa sessão histórica. Minha irmã, já falecida, era totalmente cega. Eu convivi com ela. E convivendo com ela, ela me ensinou muita coisa que ninguém na vida poderia me ensinar. Esse aprendizado que eu tive com ela, eu hoje aqui não faço homenagem a ela, porque ela faleceu. E lá do alto eu sei que milhares e milhares de pessoas com deficiência estão esperando e estão torcendo por nós aqui na Terra que aqui nós vamos beneficiar, por título ao maio, cerca de 50 milhões de pessoas. Só quero dizer, minha querida Marlene e meus dez irmãos, que se há um projeto, um dos mil que apresentei, que eu tenho o maior orgulho de ter participado da votação desse substitutivo, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Nacional da Pessoa com Deficiência. Esse é o projeto que eu tenho mais orgulho, mais orgulho de todos. E eu tenho certeza, meus queridos senadores e senadoras, que essa casa vai aprovar por unanimidade. Senador Ronício, indivíduo a V. Exª, senador Renan, que é do PNBB. V. Exª tinha uma dúvida muito grande numa questão específica relacionada aos hotéis. Mas depois de conversarmos todos, chegamos a um entendimento de que isso será resolvido. Por isso eu queria também agradecer, senador Renan Caneiros, senador Ronício, a todos os partidos da casa. Esse projeto não é desse ou daquele partido. Não importa quem foi o relator, o autor, em matéria de sigla. É um projeto do povo brasileiro, da nação brasileira. Por isso, palmas, palmas à democracia. Palmas aos 47 milhões de pessoas com deficiência e os seus familiares. Obrigado a todos. Eu concedo a palavra ao senador Lindbergh Farias.